Vamos lá, deixar tudo aqui os balangadões para a gente poder botar a mão na massa Porque essa é daquela massa que você tem que espalhar na forma, né? Para depois você poder rechear E a diferença da quiche para as outras tortas é que ela é uma massa aberta, né? Não é uma massa que você tem que colocar aquela parte de massa para cobrir Então vamos aqui, ó Farinha de trigo Um pouco de sal E aí nós vamos colocar a manteiga, tá? Para que é a água que eu vou usar nessa massa para você poder entender Quando a gente faz essa massa aqui, parece uma brise, né? Porque a brise é a massa que ela é para receitas doces, né? Então essa que a gente chama de massa podre, massa amanteigada, né? Às vezes, gente, ela fica muito quebradiça, né? Esse era o nome que eu queria encontrar Ela fica muito quebradiça E como é que a gente faz com que essa massa não fique tão quebradiça? Um pouco de água, sabe? Um pouco de água mesmo Porque se a massa, ela também ficar muito úmida Não dá para você espalhar direitinho na forma Tanto que a gente primeiro trabalha a massa espalhando bem assim a manteiga, ó Com uma colher, tá? Para depois a gente colocar umas duas colheres só de água aqui A princípio, para ver se deu o ponto certo Vamos aqui, ó Pegar a água aqui Uma Vou botar três Já vai dar uma umidade legal, tá? Aí a gente, de novo, usa a colher Para depois a gente trabalhar com a mão Que aí, se precisar, a gente vai colocando de colher em colher de água Mas olha essa massa Como ela fica extraordinária para trabalhar Gente, uma massa muito homogênea Cuidado para não se empolgar e dizer Poxa, ficou tão macia a massa Vou colocar mais um pouco de água E aí vai pegando água, que vai pegando farinha E aí daqui a pouco a massa dá para fazer duas quiches, né? Então tem que ter uma consistência como essa Ó Essa consistência que você está vendo aqui Que é uma massa que tem um pouco mais de elasticidade, né? É por causa da água Então a gente tem uma massa mais elástica E a gente consegue trabalhar muito melhor Para que essa massa não se quebre A medida em que você vai fazendo as fatias da quiche, né? E qual o objetivo da gente ficar fazendo isso que você está vendo aqui? É que quando você tem líquido na massa Você ativa o glúten da farinha Quanto mais você ativa o glúten Mais a massa, ela se torna elástica, né? Então por isso que a gente fica aqui, ó Sovando E virando bem a massa, tá? Prontinho Agora Nós vamos começar a espalhar essa massa Primeiro na lateral da forma, né? E essa massa, a gente acredite Para esse recheio Até se você tiver uma forma grande frisada, né? Ele fica bem bonito Porque não é uma massa Não é um recheio de grandes quantidades Então ele pode ficar no mesmo nível da massa Vai ficar bem legal, tá? A gente faz assim um canudinho de massa E começa espalhando Primeiro na lateral, tá? Eu gosto que a massa Fique com as paredes, né? Um pouco mais de espessura Tá bom? Ó Só que a gente não tenha Que a fique Depois que você deforma, né? A coisa se quebrando, né? Tá rachando A lateral da quiche Não gosto disso, tá? Depois eu vou ensinar Uma decoração Que eu costumo fazer Quando eu tenho uma massa E que eu quero fazer Um acabamento diferenciado, tá? Então Vai colocando Os rolinhos de massa Espalhando bem aqui na lateral Pra depois A gente colocar A parte do fundo da massa Tá? Ó Só mais um pouquinho aqui E a gente já consegue Concluir bem, tá? O bom de ter Uma massa elástica É isso Você consegue Trabalhar ela muito bem Agora a gente vai Fazendo uma Revisão Assim, ó Em torno de Toda A forma Vamos pegar Uma faquinha E a gente vai cortar O excesso de massa Ó E aí Vai tudo aqui pra dentro, tá? Por isso que tem Outra coisa, né, gente? Bancada de cozinha Tem muita gente que me vê Pegando coisa aqui da bancada Bancada de cozinha É sempre limpa Se não, não é bancada de cozinha Tá, gente? Tá sempre muito limpa Por isso que a gente usa Sempre uma bancada branca Pra que as pessoas vejam Que ela está limpa de verdade Né? Então agora a gente espalha bem A massa Aqui no fundo Juntando com a que estava Na lateral Pronto E daí Eu vou só dar esse acabamento Aqui em cima Porque às vezes Quando a gente passa a faquinha Né? A faquinha ela vai É Deixando porosa Essa parte de cima Da massa Como eu quero dar Um acabamento diferente Que eu quero mostrar a você Então o ideal É que ela esteja assim Super lisinha Tá? Pronto Como é esse acabamento Diferenciado? Sabe esse Aqui Que você faz Que você consegue Bolear Batatas E tudo mais Você vem com ele Até a metade dele Assim Aí dá um espaço Tira mais uma parte Dá um outro espaço Mais um pouco Olha isso Olha isso Só pra fazer Uma decoração De acabamento Aqui Na lateral da massa Tá? Ó E aqui Essa parte que sobrou A gente pode colocar aqui embaixo Ó Pra deixar a massa Bem resistente Em lugares onde ela ficou Um pouquinho mais fina Tá bom? Olha isso Pronto É assim que a gente faz Agora eu vou no intervalo comercial Porque quando voltar Vai ser a hora de preparar o recheio Dessa deliciosa Fish da campanha